Esta é esta cantinha nova. Olha a nota. Boa aplausos para a Natal Ciara. Canção linda esta. Fica-te tão bem. Fica-te tão bem. Pois eu cansei, pois eu cansei. Ainda há mais uma. Estavas a ver com o curso. Realmente é assim que vai ser. Tu cantas. Faz tudo. Mas sabe o que as pessoas me ligam? Gostam mais da música tu e eu contigo. Do que com o próprio Daniel Santa Cruz. Estou a dizer. Estou a dizer que é verdade. Não. Estou a dizer que é uma brincadeira. Estou uma brincadeira. Podíamos repetir um dia deste. Quando tivéssemos. Este é bom para ti. Estou a dizer que é uma outra turista. Olha que novidade. Tem que ter dado a fazer este ano. Começamos ontem o primeiro programa do Agarra à Música. A gravar. Que é um programa gravar. Embora possam sempre concorrer conosco. Depois é interessante quando passar ao domingo à noite. Há uma aplicação que vocês vão ter conhecimento. E podem jogar conosco. Estreia no dia 15. Estreia no dia 15. É um programa giríssimo. Que vai entreter a família toda. É muito divertido. Passamos a vida a ir às gargalhadas. E acho que vocês vão gostar de muito. É sobre cultura geral musical. Sobre música. E pronto. É um bocadinho o meu mundo. Não é? De um lado estares tu. De um lado estares tu. Mas vocês. Tu és a capitã de uma equipa. Não o capitão da outra equipa. Exatamente. E depois temos sempre dois convidados. Dois convidados. E vocês são libais. Não podes contar muito. Eu sei. E não posso contar nada. 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 Luciano abriu. Ele é um grande reválvulo. Ele é um grande reválvulo. Ele está a ver uma coisa. Porque ele desafia-me mesmo. Eu não gosto nada. Fico da nada. Ah é? Fico. Fico ali. Portanto o teu Carlos apareceu. O Carlos e a Fatinha. O Carlos e a Fatinha. O casalinho do sol de inverno apareceu. Nesta garra à municípica. É. Muito interessante. A música por este mundo fora. Andas pelo mundo. Sim. Continuo a gravar. Como vocês sabem. Agora também com o Brasil. E tenho feito músicas muito interessantes. Que vão sair agora. Single a single. Até eu ter o álbum pronto. E a tua carinha. A tua carinha. Eu pergunto. Espero que me querem dar colo. Eu pergunto. Eu pergunto. Eu pergunto. Eu pergunto. Eu pergunto. Eu ainda vou agarrar a música. Vamos ter cantores grandes. Novos da música portuguesa. Que me convidares. Que também nos vão dar pistas a nós. Em diversas perguntas. Eu inclusive ainda vou atuar. Vai ser muito giro. Porque eu tenho livros de papéis. Não é? E vai ser muito interessante. E agora em relação ao música. Faltavam dias. Porque é giríssimo. Vai dar muito de falar. Em relação a minha música. Este é o meu novo single. O Fica também. Já fazia falta uma balada de um. Bem romântica. Para eu poder brincar um bocadinho. Sim. Acho que vai ao encontro de. Do que muita gente pensa e sente. Ou seja. Esta música fala. De que. Quando os relacionamentos acabam. Não quer dizer. Que propriamente esteja parecendo. Nós podemos dar oportunidades. As pessoas podem crescer. Podem não adorrecer. Às vezes não há necessidade. Para destruir uma família. Ou. E se tem alguma coisa por fazer. Exato. É isso que eu ia perguntar. Isto é um sinal de alguma coisa? Não. Não. É só ficção. É só ficção. É só ficção. Fala realmente o que se passa. Porque há casais que se juntam muito jovens. Claro. E a vida adulta é muito difícil. De manter. Há que haver muito equilíbrio. Muito show de cintura. E quando nascem filhos. Quando há crianças. O público aqui sabe do que eu estou a falar. Melhor do que ele. Há que haver muita. Muita. Muita sabedoria. Muita sensatez. E. Muito discernimento. E às vezes. Estas mudas. Não precisam propriamente estar separadas. Se separarem para sempre. Há sempre oportunidades. E as pessoas quando se falam de verdade. Podem sempre recuperar o tempo. O tempo. Perdido. Não é. E às vezes. A separação. Não é sinónimo. De um afastamento total. Estas podem separar. Ou de algo negativo. Não é? Claro. É claro que se nos perguntarem. O que é ser mais forte? Porque o sofrimento. Traz crescimento. Mas traz sofrimento. Traz crescimento. E. Nós é claro que optamos por não sofrer. A gente. Não tem que ser mais forte. O que nós queremos é. A ter a nossa família. Estar no polígico. E eles. A acessórios. Mas infelizmente. Na vida. A vida acima diz que aprendemos. Mais para negativo. Não é. Exatamente. 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 Olha, esta voz vem lá de cima, porque eu ainda não consegui ter aulas de canto. Pois é, eu quero contar cuidados com a voz. Pois, no mundo, absolutamente no mundo. É claro que com o tempo tenho uma agressiva voz, tenho também conhecimento, informo, vou... Tenho também mais facilidade de fazer aquilo que quero. Aprendi a conhecer-me, a perceber qual o meu registro, aquilo que eu gosto verdadeiramente. Percebi também que isto não podia ter acontecido antes. Porque só eu é que consigo cantar aquilo que eu sinto, os meus sentimentos. Era um bocado difícil que estarem a escrever para mim algo. Por isso é que eu não me identificava com aquilo que me queriam dar. Porque não é o encontro daquilo que eu sentia. E eu sou muito expressiva. Eu tenho que cantar os sentimentos, a minha alma, tudo o que vai dentro. E sou muito... muito sensível. Eu gosto muito de assumir aquilo que canto. Porque eu sei que as pessoas somos todos iguais. Nós estamos a convidão agora. Nós conseguimos a cuidarmos para as nossas casas. Somos as nossas famílias, os nossos sabores. Os suplementos da vida, há algumas da vida. Porque nós somos todos iguais. E eu gosto que as pessoas percebam-me o olho. E gostam daquilo que ouvem. Porque significam. Acho que é muito importante. Mas gostas de escrever sobre amor. É uma coisa que dá especial para mim. Olha, eu escrevo sobre tudo, Andréia. Eu tenho inclusive uma situação muito engraçada. Como aconteceu em Genete. De um... De um rapaz que sabe como é que é. Os rapazes eram para eu não me conhecer de lado nenhum. Porque eu não ideia de quem eu era. E numa das... Eu como nunca saio, nunca faço nada. Naquela noite fui sair. Ai, ai. Eu fui sair. Porque eu não vou ficar socializada. A dançar, claro. A dançar, mas eu danço. Eu danço muito. Eu danço com uma alma. E a dada altura estou rodeada por... Galipões. Pronto. 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 E eu danço. E eu danço. Sim, eu arreta arreta arreta. Então ficou. Então ficou. Uma música que eu tinha cantado. Em pedido francês. Tu escrevi que conta exatamente o que se passou naquela vez. Tanto que... Eu olhava o vídeo e eu... Rola lá. Rola lá. Rola lá. Rola lá. E eu pegando o rola lá e disse... Rola lá. Rola lá. Rola lá. Arreta o jogo pra lá. Vai com calma, baby. Estás-me a pressionar. Só quem eu quero. Só quem eu quero. É que tu me pode soltar. Estás-me a pressionar. Estás-me a pressionar. É, é, é. Lusagem internacional. Estás-me a pressionar. Toda a gente. Olha, arreta, arreta agora um bocadinho. Ainda vais cantar. Estás-me a pressionar. 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 E depois temos a novela, não é? Nova novela da Cic. Uma grande reforça na ficção. Cada vez mais. Claro. Vou ter um papel completamente presente. Todo discutido até hoje. o protagonista. Com o seu braço direito da grama de lá da novela. Portanto, vou fazer maldade. Eu finalmente vou fazer maldade. Vão poderes escrever. Porque eu finalmente vou fazer maldade. Já deve ser. Pode ir maldade. Está. 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 Está a fazer interpretar vestido. Esse espírito. Essa alma. E... E pronto. E... Arrete, arrete. Mostrar no fundo. Mostrar no fundo. Mostrar no fundo aquilo que eu tenho aprendido e tenho visto. Não é? Acho que estou com uma experiência suficiente. Com maturidade suficiente para cuidar num papel destes. E interpretá-lo da melhor forma. Não é? Não é? Não é? Não é? Não. 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 Isto é só realidade. Não é o que eu quero. É a realidade. O que é que me falta? Olha. Falta-me escrever livro. Sim. Não. Já tenho dois livros. Não quero mais. Eu não quero adotar. Portanto, tem... Falta-me escrever o livro. Falta-me... Sei lá. Este ano sai o filme da Malapapa. Está quase a estrear. Também com o Diogo Morgato. Tem o que é independente em Cuba por causa agora da verdade. É muito complicado conciliar tudo. Falta... Faltam-me gravar mais umas poucas músicas em Cuba. O Camarão. Estão, por favor, já na América Latina. Já passam-me a mudar de raro. O que é o Camarão? Tu sabes que eu estive a morrer do Camarão. Alegia. Alegia ao Camarão. Eu estive a morrer. Por três minutos não me curaram a trateia. Eu cheguei a escrever um das minhas filhas. Foi horrível. Nunca pensei... Mas estive a música? Escrevi. Escrevi porque, como sabes, eu sou intensestidora na minha carreira cá em Portugal. Em Cuba eu tenho um sócio. Portanto, eu em conversa com ele, eu fico atestidíssimo. É o Camarão? É o Camarão? É o Camarão? É o Camarão? E eu pensei assim, se eu não posso comer Camarão, então eu vou cantar e vou cantar o Camarão. Então, tenho músicas que falam sobre este tema. Oh, meu Deus. É o Camarão. Camarão, Camarão, I can't be so strong. E o marido me põe a bailar e a gozar. É o Camarão? É o Camarão? É o Camarão? É o Camarão. É o Camarão? É o Camarão? É os fios maravilhosos. Então, os taxistas que são 16 ou 17 ou 17 ou 18 ou 19 ou 18 ou 19 ou 19 ou 19 ou 19, foi um Vamos aí, vou com o camarão. Vamos aí, que já estou a apanhar um camarão de dedos. Apenas, vir aqui. Vem cá, vem cá. Alião-se, o homem. Ela está muito cheia do que ficar. Mas, bom. Apenas, a minha filha, a minha filha. Não, não, não. Já não vai cantar. Vire aqui. Pera, filha, pera. Vire lá para a tronça. Já não vai cantar? Como é que já não vais cantar? Como é que já não vais cantar? Como é que foi o teu Natal? Como é que foi o teu Natal? Tu queres cantar? Não, não. Não querias cantar porque era Mariana? Não, era Mariana. Foi bom o teu Natal? Não. Não queres cantar? Não. Pode ficar com vergonha agora? Oh! O que é que deseja para este novo ano, Lielson? Muito bom. Muito bom. Muito bom para todos os outros. Boa. Boa. Muito obrigada. Um aplauso para a Lielson. Muito para a Águas. Obrigada, Águas. Até já. Águas, Águas, novo. Viva. Já voltamos. tente a moral. Tente a connection. Uh! Tente a grande parte.